Cíntia! Cíntia! Cadê aquele filho da puta? Você sabe muito bem do que eu tô falando, cadê ele? Eu vou falar baixo, por favor, que eu não quero perder esse emprego. Eu pensava nisso antes, tá? Pensava no quê? O que você acha que eu fiz? Eu sei que tá tendo um caso com um filho da puta desse escritório aqui. Cadê aquele filho da puta? Caralho, Pedro! Isso é seu ciúme! Isso daí é doentio! A gente já conversou sobre isso, tem que tratar! Não tá certo! Eu vi vocês almoçando, tá? Você tá me seguindo? Tinha que ter vergonha, tá? Tava lá toda rindo, toda apaixonadinha, o que que é isso? Soltaram mesmo, por acaso? Vou te dar 5 segundos pra você sair daqui. Você não vai fazer o quê? Eu vou arrumar minhas coisas e te prometo que você nunca mais vai ouvir de mim. Vai fugir com ele? Não, Pedro. Eu vou fugir de você. Você não pode fazer isso comigo. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Se teve alguém que tentou, fui eu! Eu tô um pouco alterado, tô um pouco... Você bota no meu lugar também. Eu vou tentar melhorar também, tá? Pedro. Calma. Ei. Olha só. Pedro. Te amo. Tá bom. Pedro, chega. É assim então? É assim. Senão vai ser mais feliz com mais ninguém. Você vai ver que senão eu vou chamar a polícia, né? Falando sério, Pedro.